As inscrições para o mutirão direito a ter pai estão abertas desde agosto e terminam no próximo dia 4 de outubro. A ação é desenvolvida pela Defensoria Pública em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem vai dar mais informações para a gente é a defensora pública Fernanda Saraiva. Fernanda, o que precisa para fazer inscrição e onde elas são feitas? Primeiro, as pessoas têm que acelerar, porque o prazo de inscrição já está quase fechando, dia 4 de outubro, como você disse. E basta levar os documentos básicos da pessoa interessada. Certidão de nascimento da pessoa que quer fazer o DNA, se for menor, os documentos pessoais da mãe, carta de identidade, CPF, comprovando de residência e nome e endereço do suposto pai. E depois da inscrição feita, qual é o próximo processo, a próxima etapa? As inscrições são feitas na Defensoria, aqui em Ponte Nova, na rua Presidente Antônio Carlos 66. E no dia 25 de outubro é feita a coleta, também na Defensoria. Então a pessoa não tem que deslocar Belo Horizonte, qualquer outro lugar. Todo procedimento é feito na nossa sede, na Presidente Antônio Carlos 66. E todo é reservado com bastante cautela, segurança para todos os envolvidos. Qual que é a importância de uma ação como essa, Fernanda? O nome do pai, ou também da mãe, mas é uma forma mais difícil de acontecer, de não ter nome da mãe. Então o nome do pai é um direito fundamental da pessoa. E isso tem bastantes reflexos, pensões alimentícias, visitas e outros direitos previdenciários. Então a importância é garantir esse direito àquela pessoa que não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento, que é um direito fundamental, um direito previsto na Constituição Federal. E é tudo gratuito, né? Todo procedimento, desde a inscrição até a coleta, todo procedimento é gratuito. E dentro de dois meses depois da coleta, a gente marca uma outra data para fazer a abertura do exame. E essa abertura também, o acordo, se tiver um acordo de questão de pensão, de visitas, de guarda, também tudo gratuito. Todos os procedimentos que são realizados na defensoria são gratuitos.